Que trabalho que foi desenvolvido que o senhor acredita que tenha repercutido nessa votação expressiva, nessa eleição? Eu acredito que as pessoas reconheceram o nosso esforço. Ninguém colhe nada sem semeadura. Eu acredito na lei da semeadura. Aquilo que semeia, colhe. Nós procuramos semear ao longo desses quatro anos de mandato, trabalho, resultados. Trouxemos recursos aqui para os hospitais de Sorocaba, seja os hospitais Santa Casa, oftalmológicos, GEPAS, entidades sociais. Nós ajudamos aqui com projetos de infraestrutura, trazendo recursos para a construção de quadras poliesportivas. Já começou a obra no Éden, outra que deverá começar na Zona Oeste. Nós contribuímos muito, finalmente, na duplicação da SP-79. E o trecho aqui de Sorocaba e Itu, praticamente, já está quase concluído. O início das obras da SP-264. Trabalho, conseguimos, finalmente, inaugurar o Poupa Tempo aqui na cidade. Inauguramos o Amulatório Médico de Especialidade, o AME, aqui na cidade de Sorocaba. Enfim, conquistas para o Estado, além do nosso posicionamento como parlamentar. Nós, graças ao nosso trabalho, à nossa atuação, fomos conduzidos à liderança do PSB, um partido que, inclusive, disputou a presidência e que, hoje, faz parte do governo. Fui eleito, agora, o vice-governador, Márcio França, indicado por nós, indicado pela bancada do PSB. Eu tenho tido a oportunidade de liderar essa bancada ao longo de três anos. E é preciso que a burocracia da máquina administrativa seja, de alguma forma, mais eficiente. As pessoas não querem ouvir desculpas. Eu me lembro que, para inaugurar aqui o Poupa Tempo, isso foi feito até bolo de aniversário. Tanto tempo que não se conseguia. Tanta promessa que o ano que vem inaugura, que daqui a seis meses inaugura. E nós, foram anos, passou a gestão inteira do governador José Certo, precisou inaugurar na gestão do governador Gerardo Alco. Eu acredito que, nesse próximo mandato, a gente espera que as coisas mudem. E que haja mais celeridade, haja mais eficiência e mais resultado. Que nós não venhamos dar desculpas para a população. E é isso que nós temos gritado lá na Assembleia. Porque, tanto o governador como o deputado, nós não somos pagos, nós não estamos lá. As pessoas não votaram na gente. As pessoas não deram mais de 50% da população. Confiou o voto no governador Gerardo Alco, mais de 112 mil, 409 pessoas não confiaram em mim para que a gente venha dar desculpas. Mas que apresente o resultado. A gente espera, efetivamente, que esse hospital regional saia, que esses equipamentos públicos possam acontecer. Nós já fizemos diversas reuniões, temos trabalhado ativamente, fizemos aqui um lançamento do expresso. Nós vamos ter aqui um expresso de trem de alta velocidade, que vai acontecer de Sorocaba a São Paulo. que precisa acontecer, tem que acontecer, mesmo porque hoje a rodovia Castelo Branco praticamente é uma avenida. Se nós não tivermos uma alternativa de transporte ferroviário, isso daqui a pouco vai atravancar, não tem outra saída. Isso é inevitável. Então, esses projetos já avançaram bastante e nós acreditamos que vai sair. Eu não tenho prazo ainda que isso seja do Executivo, mas nós vamos cobrar e temos cobrado. Aliás, esse é um trabalho que nós fizemos conjuntamente, não apenas eu, mas nós fizemos juntamente com a Maria Lúcia, o próprio deputado Hamilton Pereira, que nós trabalhamos em conjunto para que esse trem de alta velocidade acontecesse. Mais que isso, nós trabalhamos aqui também para o contorno ferroviário na cidade de Sorocaba. Nós temos trabalhado nisso, aquilo que um tempo atrás trouxe progresso para Sorocaba, hoje acaba impedindo, por exemplo, que a marginal direita seja construída aqui, a marginal direita do Rio Sorocaba, por conta dessa malha ferroviária que passa no centro da cidade. Várias cidades, como Marília, por exemplo, está se fazendo um mergulhão, passando por baixo. Aqui não é o caso de fazer um mergulhão, mas é o caso de fazer um contorno. Já existe estudo para isso. Nós já estamos com recursos, inclusive, do Governo Federal. Nós trabalhamos, eu fui, inclusive, à época, o prefeito ainda, o prefeito Vitor Lipe, nós fomos até o DENIT, temos trabalhado, vamos continuar trabalhando para que, efetivamente, essa questão ferroviária também venha a acontecer na cidade de Sorocaba. É lógico, infelizmente, no poder público, as coisas não são... Elas dependem de muitos passos, dependem de uma insistência grande. Mas nós estamos lá insistindo e trabalhando argamente, todos os dias, cobrando para que aconteça, para que isso seja uma realidade aqui na nossa cidade.